A gente vai ficar, aqui é um liquidificador que eu quero fazer um... Oi? Não quer que deixe ali? Eu quero fazer um pedinho também, para comprar a água, não é? Mas vocês vão raçar ou vai? Não, não, só vai tirar a casca só. Vai bater no liquidificador depois ou só comer mesmo? Não, é para usar, bater no liquidificador. Ó, dois de oitinho, tá? Ó, dois de oitinho. Ó que bom para você, oito. A gente vai ficar assim, ó que você vai ficar assim. Que coisa parecia! Só que você vai ficar aqui. Pois você vai ficar ali, ó, dois de novo. Ó, dois de novo. Ó, dois de novo. Agora eu vou ficar aqui. Fico é mais claro que eu vou ficar aqui. E aí, ó. Boa noite. Boa noite.